Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito, muito, muito obrigado pela sua maravilhosa companhia. Tem acontecido algumas coisas diferentes, estranhas, às vezes até ruins na sua vida. Quando acontecem essas coisas, o que é que você pensa? Quando, de repente, do nada, você sofre uma perda, um prejuízo, uma situação adversa. Você já parou para pensar o que é que pode estar ocasionando isso na sua vida? É sobre isso que eu quero falar agora, na palavra de hoje. Por isso, eu só te peço um grande favor. Aperta agora o joinha para você não esquecer. Obrigado! Aperta aí o joinha, dá o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe o link dessa palavra e, por favor, deixa aqui nos comentários o que é que você acha a respeito dessa palavra. Pode, inclusive, deixar os seus pedidos de oração também aqui nos comentários, tá bom? Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das Livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 6, versos de 10 a 12. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Olha aí a recomendação do apóstolo Paulo aos Efésios. Essa carta, quando o apóstolo Paulo escreveu, ele passou uma série de recomendações. Ele falou sobre muitas formas dessa igreja se preparar para permanecer firmes, caminhando a caminhada de fé, de braços dados com Jesus, promovendo a expansão do reino de Deus. O apóstolo Paulo, nessa carta, traz orientações claras acerca da nossa posição diante desse mundo. Ele traz recomendações para que nós tenhamos cuidado. E aqui, depois de muito falar, ele vai concluir as suas recomendações, concluir a sua carta, reforçando tudo aquilo que ele havia dito. E é aqui que ele diz, quanto ao mais, ou seja, eu quero dizer a vocês, façam tudo aquilo que eu disse e lembrem-se, que sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A nossa força vem de Deus. É em Deus que nós temos que nos amparar. É em Deus que nós devemos nos apoiar. É em Deus que nós devemos confiar. Por que eu estou dizendo isso? Há muitas pessoas se apoiando, confiando e se amparando em homens, em pessoas, em seres humanos, que são frágeis, pecadores, e muitas vezes podem, sim, nos frustrar, nos decepcionar. Porque nós também frustramos as pessoas e decepcionamos pessoas também. Por quê? Porque somos frágeis, somos pecadores, carecemos da ajuda de Deus. As pessoas, os irmãos, as irmãs, aquelas pessoas que estão ao nosso lado, na nossa caminhada de fé, podem nos ajudar de diversas formas. Mas nós não devemos apoiar a nossa fé e toda a nossa expectativa sobre pessoas. A nossa esperança deve estar em Deus, em Jesus Cristo. Mas o apóstolo, ele vai além, ele diz, revestir-vos de toda a armadura de Deus. E se você quiser conhecer a armadura de Deus, termina de ler o capítulo 6 aqui de Efésios, que ele vai explicar certinho o que é essa armadura de Deus. E ele vai além, dizendo que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra principados e potestades. E aqui ele esclarece que nós temos uma luta, nós temos uma batalha. Quer você queira ou não queira, você está em meio a uma guerra. Você vai dizer assim, ah, mas eu não mexi com ninguém. Você não precisa mexer. Quando você está do lado de Jesus, automaticamente você se constitui inimigo do diabo, inimiga do maligno. E aí, ele vai tentar de todas as formas. E como ele tem o privilégio, a prerrogativa de ser invisível, ele faz coisas que muitas vezes nós não vemos, não percebemos que é ele, e ele se vale do anonimato, da invisibilidade. E assim ele consegue enganar muitas pessoas. Ele está lá enganando pessoas, e muitas vezes as pessoas não percebem. Eu quero que você imagine agora uma cena de filme ou de novela. Sabe uma cena em que você conhece aquela pessoa má, aquela pessoa que só faz maldade, mas quando ela se aproxima diante de uma criança, por exemplo, ela se faz de boazinha, e então ela começa a mentir, enganando aquela criança. Imagine essa pessoa má contando uma mentira, e a criança caindo naquela mentira, naquele engano. Qual que é a reação quando você vê isso? Diante disso, qual é a sua reação? Qual o sentimento que invade o seu coração quando você está vendo perfeitamente aquele vilão, aquela vilã, aquela pessoa má enganando uma criança? Qual é a sensação que vem no seu coração? Eu imagino que essa deve ser a mesma sensação do nosso Pai Celestial diante das situações onde ingenuamente nós somos enganados pelo inimigo. E Ele sabe enganar bem. Tem muitas pessoas que às vezes se preparam para não ser enganado pelo inimigo imaginando que Ele vem de forma muito fácil de ser percebida. Ele vem nos tentar, nos enganar, de forma muito fácil. Mas não. Ele coloca diante de nós coisas que nós gostamos, que nós queremos. Ele vem de forma disfarçada. E aí talvez você vai perguntar assim, mas Deus Ele vê isso? Deus não faz nada? Deus já fez. Sabe o que Ele fez? Primeiro, enviou Jesus que nos libertou do pecado, pagou a nossa dívida e nos ofereceu vida eterna. O que mais que Deus fez? Deus deixou a sua palavra e os seus profetas para anunciar essa palavra. E mais, Deus permitiu o seu e o meu livre acesso a tudo isso. nós temos acesso a palavra, nós temos acesso aos bons homens e mulheres de Deus que anunciam essa palavra que pode nos ajudar a sair dessa enganação do inimigo. E qual é a minha parte diante disso? Primeiro, não seja ingênuo. Não seja ingênua. Tenha cautela diante de situações na sua vida. Desconfie. Peça conselho. Peça ajuda. Peça oração. Não vá caindo em qualquer conversa. Não vá acreditando em qualquer coisa porque é assim que o diabo engana as pessoas. E para você não ser enganada, enganado, leia a palavra de Deus diariamente. Ou se você não sabe ler ou não pode ler, ouça a palavra de Deus diariamente porque é ela que nos ajuda a não cair nas ciladas do inimigo. E ore. Ore para que Deus esteja sempre iluminando a sua mente para que você perceba. Porque o apóstolo diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Ou seja, a nossa luta não é contra pessoas. Há muitas pessoas que às vezes estão até nos afrontando, mas elas não são quem realmente nós temos que combater. Nós temos que combater o diabo, o inimigo. Elas às vezes são apenas instrumentos nas mãos dele. E a nossa luta é contra ele. E nós vencemos essa luta nos colocando debaixo da poderosa mão de Deus. Nos humilhando diante de Deus. Orando e clamando pelo livramento de Deus. E é isso que nós vamos fazer agora. Querido Deus, Pai de bondade, de graça, de misericórdia, eu apresento diante de Ti agora as nossas vidas, a minha vida e a vida de todas as pessoas que ouvem e acompanham comigo esta oração. Há pessoas que estão sofrendo retaliações, perseguições, tentações. Há pessoas que estão sendo enganadas pelo inimigo, meu Senhor. E eu peço agora que o Senhor venha quebrar todos os grilhões, os ferrolhos. Que o Senhor venha dar livramento e libertação para essas pessoas. Para que elas não mais sejam enganadas pelo inimigo. Meu Deus, eu peço que o Senhor abençoe cada uma das pessoas que ouve essa oração comigo. Que o Senhor possa abrir os seus caminhos. Tirar delas toda a enfermidade. Tudo aquilo que traz desgosto à sua vida. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer restauração para esta vida, para esta família, para este relacionamento. Que o Senhor possa abrir os olhos dessas pessoas para que elas não caiam nas ciladas do diabo. E que o Senhor possa fazer milagres nesta vida. E assim o nome de Jesus seja exaltado e glorificado na obra que o Senhor fará na vida dessa pessoa. Que assim seja, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meu Senhor. E agora peço para você, por favor, dá o seu joinha. Aperta aí o joinha. Inscreva-se no nosso canal. Compartilhe o link dessa palavra. Deixe os seus pedidos de oração aqui nos comentários. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, está aqui a indicação de um vídeo que pode abençoar sua vida. Clica aqui, assista esse vídeo e que Deus te abençoe muito, muito mesmo. Amém.